A CIDADE NO BRASIL Eu vi o filme uma vez lá no Brasil, faz tempo. Não está praticamente acabado, mas já tenho uma ideia bem precisa do que é o filme. E o que você espera dessa sessão? Como você acha que o público francês vai receber esse filme? Olha só, eu acho que esse festival traz muitas pessoas diferentes. Pode ser que tenha brasileiros, mas tenha um monte de francês também. Então vamos ver, é uma exibição de um filme, de uma certa, vamos dizer, língua. Para um outro país sempre é uma coisa interessante, vamos ver. Você disse em uma entrevista que a primeira vez que você teve contato com o Brasil foi que o pai te apresentando o filme O Fio Negro, de 59, que é inspirado em uma peça do Vinícius de Moraes. Você disse também, o Brasil e a sua música são para mim sinônimos de paz e de alegria. O país continua sendo símbolo de paz e alegria para você? Eu acho que não. Infelizmente, eu acho que o Brasil agora não é um sinônimo de paz, é de portão e progresso. E progresso pode ser, quem sabe. O Rio de Janeiro continua lindo? Eu acho sim. Sim, sim, com muito problema, muitas coisas feitas acontecendo, mas é a força dessa cidade que tem um charme, ao menos uma parte da cidade, porque não que o Brasil, o Rio inteiro faz parte do Cartão Postal, vamos dizer, mas é um lugar perfeito, não, perfeito não, desculpa, mas é um lugar que eu tenho muito carinho para o Rio, porque eu não sei. O compositor Tom Jumbini dizia que a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. O que é que te falta é descobrir no Brasil? Você ama esse país? Sim, agora faz tempo também, faz quase mais que 35 anos, então eu parei de me... Já conhece todos os segredos? Não, o Brasil é enorme, mas eu conheço meu mundinho lá. E o Grande Cinco México, que é o filme que você fez com o Nuka Kajé, nós vamos saber bem a toda, daqui a pouquinho, se ele vai ser programado em Cannes, você acha que o filme tem chances? Quer que você falasse um pouquinho sobre o filme. Com certeza tem chance, o Cannes ama o Kaká, não sabe disso pela coisa do passado, mas o Cannes é uma coisa muito estranha, porque nunca sabe o que vai acontecer, é uma coisa também política, tem um monte, tem que escolher o filme, tem um monte de coisas entrando na equação. Então, não sei. Eu gostaria muito de ir com o Reká, vamos rezar. O cinema, até mais do que a música nesse momento, apesar da crise política e toda a confusão no Brasil, a Ancine continua sendo um grande fomentador de filmes e os filmes continuam sendo uma grande passarela cultural do Brasil para o mundo. Como você vê o cinema brasileiro hoje? Que imagem? Olha, tem coisas desse jeito acontecendo, mas acho que eu, sabendo o tamanho do país, do Brasil, a quantidade de drama cotidiano que está acontecendo lá, acho que tem um monte de coisas e histórias para contar. Acho que só falta um pouquinho mais de dinheiro para ajudar o cinema nacional. E teus projetos no Brasil, alguma coisa nova? Ainda não, vou voltar lá até três dias, é meu único projeto, nesse momento. Escuta, para a gente fechar essa entrevista, eu gostaria que você me dissesse uma palavra que te vem na cabeça quando você pensa nesse país que você adotou como seu segundo país, o Brasil. Em primeiro lugar, eu pensei em um e agora vou te dizer o segundo. O segundo é saudade. O primeiro seria, caralho! Por que, Vansana? Porque, caralho, os países e pelo coro. Um monte de coisas, mas não dá, parece um tempinho para contar todas as coisas que eu penso no Brasil. O segundo é saudade. O segundo é saudade. E aí Cabeking